Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu deveria ter trazido uma maquiagem artística, que nem eu prometi Mas tive um pequeno problema técnico, a minha maquiagem artística que comprei estava vencida Então aí ela começou a me dar uma reação alérgica meio foda Falei, deixa quieto, vou comprar de novo e aí eu trago pra vocês, tudo bem? Mas, pra que a gente continue nessa vibe de maquiagem Eu venho trazer um negócio que, como vocês podem ver, é o puro pote do brilho Eu estou falando do maravilhoso iluminador da Belindio Sim, eu demorei pra achar esse iluminador aqui em São Carlos Quando achei, eu resolvi testar e eu juro pra você que eu quero passar isso aqui na minha cara toda Porque ele é maravilhoso Porque ele tem uma duração maravilhosa Porque ele tem esse brilho que... Só Jesus na causa O iluminador da Belindio, eu já fiz resenha de um aqui e a duração dele não foi tão boa Aliás, a aplicação dele já não foi tão boa Deixa eu ver se ele tá aqui Eu tô falando desse aqui, ó, que é o Duo de iluminador e bronzer Tentei passar escovinha, aquela passourinha Tentei passar com outro tipo de pincel Tentei passar com o dedo e não funcionou Na minha pele ele não funcionou Então, fiquei com o pé atrás, né? E quando eu comprei esse aqui Falei assim, ah, vou levar Porque se não funcionar eu já vou ficar pistola E não vou mais comprar coisas da Belindio relacionadas ao iluminador Só que, quando eu comprei e passei Eu me apaixonei Porque ele é maravilhoso Como vocês podem ver Ele fica super destacado na pele Deixa um brilho muito natural Muito legal E ele tem um toque muito aveludado Muito, muito Parece que é uma textura meio molhadinha Meio cremosa, sabe? Fora que o brilho é sensacional Como eu já falei Eu só vi nessa cor Que é um champanhe Meio rosadinho assim O que é bom Pra quem tem pele clara Agora, pra pele negra Ele vai ficar muito claro E uma das coisas que eu mais gostei Foi que ele se adapta super ao meu tom de pele E sua fixação é ótima E o melhor de tudo Paguei 9 reais Gente, as maquiagens da Belindio Elas estão me surpreendendo muito Porque não é em todo lugar Aqui em São Carlos que eu acho Eu acho mais na perfumaria aqui perto O custo-benefício dela vale muito a pena Porque além de ser barata Ela tem uma qualidade incrível A sombra Ela tem uma pigmentação incrível Ela tem uma durabilidade incrível Recentemente eu fui na agência Trabalhar com a maquiagem relacionada ao Outubro Rosa Fiz toda a maquiagem Tudo com Belly Angel E durou o dia todo Sem craquelar Sem despigmentar Quando eu cheguei em casa Era mais Quase 8 horas da noite Ou 7 e meia Não lembro Enfim Era noite já E eu tinha feito a maquiagem 7 da manhã Então São 12 horas Quase de duração Que você pensa Meu A sombra não vai durar Ela vai falhar Ela vai ficar Não mano A duração Da Belly Angel Me surpreende muito E esse iluminador É um outro caso Além dessa textura Cremosa Ele tem uma fixação Na pele Que Meu Deus Então É isso gente Eu quis trazer Essa resenha Sintzerona Pra vocês verem Como é maravilhoso Esse iluminador E se você Tá aí Em dúvida Se você deve Ou não Comprar Eu falo São 9 reais Mas são 9 reais Bem gastos Porque É maravilhoso Ele tem uma cor boa E o cheiro dele É bem É bem fraquinho Lembra talco Não vai incomodar Ele não me deu A reação alérgica Ele não me deixou Com a pele E com espinhas Ele só me deixou Com esse brilho Que eu amo retocar Pra quem tá se perguntando Eu tô aplicando ele Com esse pincel aqui Que é da Macrylan Que é o B910 Que ele é próprio Pra iluminador E eu acho que Pra iluminador Ele é o melhor que tem Melhor do que Pra fassourinha Porque ele entrega Muito mais produto E fica muito mais bonito Na maquiagem Tá Então é isso Pessoas Se você gostou Desse vídeo Se você gostou Desse iluminador Olha o brilho dele Por favor Dê um joinha Aqui pra gente Se inscreva aqui embaixo Fique ligado Em todas as redes sociais E se você quer Resenha de um produto Específico aqui Por comento Eu sempre tento trazer O máximo de maquiagem Baratinha e acessível Porque eu sei Que não tá fácil Pra ninguém E que esses produtos Os nacionais Eles estão entregando Uma qualidade Maravilhosa De produto Eu já fiz resenha Da Ruby Rose Agora eu tô fazendo Resenha da Belly Angel E fique ligado Porque vai ter Muita resenha De produto baratinho Aqui mais pra frente Tá Fiz uma compra enorme E vou trazer tudo Aqui pra vocês Tá bom Então é isso Pessoas Se você gostou Desse vídeo Já sabe Um beijo E até o próximo vídeo Olha É muito glamour Pausa pra thumb Peraí que eu tenho Que pôr o produto É isso aí Peraí que eu tenho